Mesmo não tendo chovido nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí segue subindo. Atingiu a marca hoje pela manhã de 21 metros e 3 centímetros. Nós estamos na região do acesso ao balneário Seringa e já vemos as ruas de acesso ao bairro tomadas pela água. Nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul, Edson das Neves, para saber mais informações para atualizar a situação do trabalho da Defesa Civil. Júnior, o rio Jacuí segue subindo. Hoje existem pontos críticos aqui devido à subida da água em Cachoeira do Sul? Bom, temos o acesso aqui do Seringa, que já está inundado. Estamos fazendo um contato por telefone com os moradores para se colocar à disposição, tendo em vista que esses moradores já estão habituados também a este nível do rio e conseguem retirar seus bens materiais por conta própria, mas mesmo assim a Defesa Civil se coloca à disposição. Estamos monitorando junto à barragem do Fandango aqui, três vezes ao dia o nível do rio e já passando essa informação aos moradores da região ribeirinha, principalmente no bairro Cristo Rei, onde nós, em caso de inundação, temos o maior número de famílias atingidas em nosso município. Então, continua o trabalho de monitoramento, estamos com a Defesa Civil em alerta, já encaminhamos um ofício com alerta também ao Exército Brasileiro, que tem sido um grande e fundamental parceiro na remoção das famílias. Então, este é o trabalho da Defesa Civil na preparação para o enfrentamento de mais uma inundação, se for o caso. Existe uma tendência de que famílias, dentro dos próximos dias, sejam removidas da Cristo Rei? As primeiras famílias começam a sair quando o rio atinge 22 metros e 50 centímetros. Estamos com 21 metros e 3 centímetros, então falta 1 metro e 47 centímetros, mas isso pode subir em cerca de 24 a 48 horas. Então, já estamos fazendo o trabalho de acompanhamento do nível do rio e também a preparação dessas famílias para necessidade de remoção. Existe uma expectativa de que o nível do rio siga subindo, mesmo não chovendo aqui em Cachoeira do Sul? Pode, tendo em vista a chuva que foi muito forte em todo o estado, principalmente nas cabeceiras do rio Jacuí. Então, esta água passa por Cachoeira do Sul, nós também acompanhamos a situação do Guaíba, que acabou baixando o nível, agora está voltando ao normal, principalmente com essa água que está recebendo do rio Jacuí seus demais afluentes. Então, é um fluxo normal das águas, essa passagem, nós temos que ver o que nós temos ainda por vir em Cachoeira do Sul, se torna difícil porque nós temos muitos afluentes que não têm barragens de monitoramento, como o Vacacaí, como o Irapuá, como o Butucaraí. Então, nós conseguimos algumas informações junto à Dona Francisca e à barragem do Fandango. Por isso, o trabalho tem que ser preventivo e a preparação dessas famílias começa neste momento. As pontes que necessitam de manutenção e que, por hora, estão interditadas no interior do município, como é que segue esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras? Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Obras e também pela Secretaria Municipal do Interior. Neste momento mais crítico é criarmos caminhos alternativos às famílias para que possam ter um acesso. Depois, com o nível da água mais baixo, aí sim é possível avaliar ou reavaliar essas pontes, uma vez que elas já estão encaminhadas junto ao Ministério da Integração, em decorrência ainda da inundação de junho. Existe alguma ponte do interior em estado crítico e deixando famílias ilhadas? É a ponte da Estrada 109, da Parada 109, na continuidade da Avenida Martim Lutero, que teve todo o seu tabuleiro, que era já um tabuleiro provisório comprometido, e a Secretaria do Interior está trabalhando num acesso alternativo. Já existe um acesso que é pela localidade Ferreira, mas estão procurando esse acesso na localidade da Ferreira, passa por dentro de uma propriedade particular. Então, eles estão tentando uma outra alternativa. Então, tá certo. Quero agradecer ao Júnior, coordenador da Defesa Civil aqui no município, e a gente segue acompanhando e atualizando você, telespectador do NT Sul. Esta semana ainda não há previsão de chuva aqui para a cidade de Cachoeira do Sul. A chuva deve vir no final de semana, mas como outras afluentes deságuam no Rio Jacuí, a tendência é que o nível continue subindo. E a gente segue acompanhando e trazendo a você todas as informações, todas as atualizações do trabalho da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul.